Fala meus amigos, beleza? Sejam todos muito bem-vindos aqui a mais uma feirinha especial do canal Clayton Goste DRN Você tem em busca aí do seu primeiro drone? Você tem medo de importação? Ou se você está com pressa de receber o seu drone aí, ó, rapidamente? Então vem aqui para a feirinha do Clayton, temos aqui, ó, diversos drones, tem drone pra caramba aqui, ó Com certeza algum deles aí vai atender a sua busca, né, ao que você está procurando Tem aqui vários drones, quem tiver interesse é só me chamar no e-mail, né, que vai estar aqui embaixo na descrição O pagamento é feito aí via Pix, tá? Então eu não mexo com o Mercado Livre e também não parcelo, tá? E o pagamento do frete, assim que você efetuar o pagamento nós vamos realizar aí o cálculo do frete, né Através do site dos correios e você realiza o pagamento do drone juntamente com o frete Pra você receber aí, ó, todos esses drones aqui Vou mostrar o detalhe de cada um deles pra vocês aqui E quem tiver interesse é só me chamar aqui embaixo no e-mail Então pessoal, primeiramente eu tenho esse drone aqui, ó, é o Rubsanzino Mini Pro Ele vai com a sua bolsinha, vai na caixinha, tá ok? Ele tem aí uma autonomia de voo de aproximadamente 40 minutos E o long range dele aí é de 10 km Ele tá perfeito, sem nenhum problema Somente a sua bateria aqui, ó, que quebrou, né? Ela rachou, então pra ela não abrir Eu passei essa fitinha aqui, tá ok? Como vocês podem ver, ó, tá um pouquinho quebrada aqui Mas nada que atrapalhe aí durante o voo, tá ok? Tem GPS, tem motores brushless e tá por R$ 3,4 Logo ao lado, temos essa bolsinha aqui, ó, essa mochila original da DJI Impermeável Ela quando é dobrada, ela fica desse tamanho Mas ela quando está aberta, ó, ela fica aí bem grande, tá ok? Então quem tiver interesse, mochila original por R$ 150 Logo ao lado, temos aqui, ó, o SJRC F7 4K Pro Ó, tem um gimbal aqui de 3 eixos, entrada para cartão de memória Tem GPS, o long range dele é de 3 km Tempo de voo de aproximadamente 25 minutos E vai aí com as duas baterias Vai na sua bolsinha e também na sua caixinha original, tá ok? O valor dele tá por R$ 1.500 Logo ao lado, temos aqui, ó, o C-Fly FE 2 Plus É a versão que vem aí com essa ventoinha na parte de baixo aqui, né? Tá aí custando R$ 1.800 Vai com uma bateria Um tempo de voo de aproximadamente 35 minutos E um long range de 5 km, tá ok? R$ 1.800 Logo ao lado, temos aqui, ó, o KF-101 Max Também aí, ó, um long range de 3 km E o tempo de voo de aproximadamente 30 minutos Vai aí, ó, na sua bolsinha Com apenas uma bateria E o valor dele é R$ 1.100 Logo na outra ponta, nós temos aqui, ó O KF-102 Max Ele vem aqui, ó, com esses sensores De, é, obstáculo, tá ok? Ele vai com uma bateria Vai na bolsinha Um tempo de voo de aproximadamente 22 minutos E um long range de 1 km e 200 Tô vendendo ele por R$ 900 Ao lado aqui, temos o SG-908 Max Com um long range aí de aproximadamente 3 km Um tempo médio de voo de 26 minutos E também possui aqui, ó, sensor de obstáculo, tá ok? Ambos os drones, vocês podem retirar aí Os sensores de obstáculo, caso queiram, tá ok? Voar sem Ele tá custando aqui R$ 1.400 Vai com uma bateria Também possui GPS, entrada pra cartão de memória Tá ok? Então tá aí por R$ 1.400 Logo ao lado, nós temos aqui, ó O NIL G21 É um dronezinho bem interessante Tem motores brushless Tem GPS Tem GPS A câmera dele é uma câmera de servo mecânico Vai apenas com uma bateria Vai na sua bolsinha Por R$ 550 Logo ao lado, temos aqui, ó O NIT DEVIL Ele tem motores coreless, tá ok? Ele é bem parecido aí Com a AXIN E520S Vai aí com uma bateria Tem GPS, tá? Então, ele se mantém aí bem estável É pra quem tá iniciando o hobby mesmo E quer um dronezinho E poder aprender a pilotar Tá custando aqui R$ 400 E vai com a sua bolsinha Logo ao lado, temos aqui, ó O HR-H14, tá? Ele tem aqui uma câmarazinha De servo mecânico Vai com uma bateria Os motores dele são motores coreless Tá ok? Tem GPS Bem estável no ar É pra quem realmente tá aqui Aprender a pilotar drone Quer começar aí com o seu primeiro drone E quer gastar pouco Vendendo ele aqui, ó Por R$ 400 Tá ok? E vai aqui com uma bateria Logo ao lado, nós temos aqui, ó O AXIN E013 Esse pequeno mini drone aqui Que vai com seu óculos FPV E também vai aí com o seu controle Tá ok? Então é pra quem quer se aventurar aí No mundo FPV Tá ok? É um dronezinho bem legal Vai com uma bateria E com o óculos junto, né? Tá no valor de R$ 450 E agora nós temos aqui Sucata Tá ok? Quem tiver interesse em querer comprar Pra retirar a peça Temos aqui esse Hubsan É... X4D SAI Vai o drone Vai com uma bateria Vai o seu controle, tá? Tô passando ele aqui por R$ 200 É pra retirar a peça mesmo O problema desse drone aqui É na placa principal Mas o restante dos componentes Tá tudo funcionando belezinha E esse outro lado aqui Nós temos um outro drone Que eu já nem sei nem o modelo desse drone aqui É pra retirar de peça Também é a mesma coisa Tá com problema aqui, ó Na placa principal Tá ok? Então a placa principal dele aí Tá com defeito Quem tiver interesse em querer comprar esse drone Vai com controle E várias outras pecinhas Dentro da sua bolsinha Eu tô passando ele aqui Por R$ 100 Quem tiver interesse É só chamar Aqui É... Através do e-mail Do canal Tá ok? Se você tiver interesse Em querer comprar qualquer um desse drone aqui Vai ser atendido aí Por ordem de chegada Quem chegar primeiro E efetuar o pagamento Vai ter prioridade aí Beleza? O pagamento é feito via Pix Tá? Então eu não mexo aí Com o mercado pago E também não parcelo Então quem tiver interesse É só Chamar aqui Através do e-mail Que vai estar na descrição do vídeo Você realiza o pagamento Juntamente com o valor do frete Que vai ser calculado aí Na hora de efetuar o pagamento Aí eu embalo direitinho E mando aí Para os compradores Tá ok? Então é isso aí meus amigos Espero que vocês tenham gostado Dessa feirinha Se você gostou E ainda não é inscrito Se inscreva Ative aí o sininho de notificações Lembrando que toda semana Tem vídeo novo E vai ter várias outras feirinhas Aqui no canal também Então fique sempre por dentro aí De tudo Para você não perder Nenhuma novidade Não perder nenhum conteúdo Tá ok? Então é isso aí pessoal Eu vou ficando por aqui Forte abraço Fiquem com Deus E até a próxima feirinha Se Deus quiser Falou!